É moleque, teve alguma ocorrência aqui Nessa situação aí, ó Alguma denúncia, mano Os caras já estão até ogemados O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É filhão, os caras estão fazendo sair dia de banco virado num 70, malandro Alguma denúncia essa parada Vamos ver o que os amigos vão achar com o maluco, né? É bom que os caras já pararam do lado da delegacia, né? Olha cara, até o próximo vídeo de nós